Será que as diferenças existentes entre homens e mulheres, elas são naturais ou culturalmente instituídas? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista, eu sou a Feline, professora e doutorando em filosofia e no vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma filósofa para a gente aí fazer, recontar a história da filosofia através das filósofas e a filósofa da vez é a Mary Rolston O'Craft. Viram a perguntinha que eu fiz ali no início do vídeo? Então, responde já nos comentários. Se gostar do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para a gente chegar cada vez mais longe rumo a 3 mil inscritos. Conto com vocês, viu? Bom, gente, Mary Rolston O'Craft, que vamos falar então sobre essa filósofa tão interessante, tão curiosa, tão importante e sobre essa pergunta que eu comecei aí o vídeo. Mary Rolston O'Craft é uma filósofa nascida na Inglaterra em 1759. Ela é uma das primeiras a sistematizar as opressões devidas pelas mulheres e as diferenças colocadas entre homens e mulheres com relação à questão de direitos. Ela vai se questionar bastante sobre essa questão das diferenças, elas serem naturais, biológicas ou se elas, na verdade, são diferenças social e culturalmente instituídas. A sua principal obra é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, que ela é de 1792. A principal pauta dessa obra é a educação, porque a Mary Rolston O'Craft, ela repara que grande parte das diferenças entre homens e mulheres são, sim, culturalmente instituídas e que, na verdade, tem origem no fato de que a educação de homens e mulheres vai ser, normalmente, diferente. As mulheres não vão ser, normalmente, incentivadas racionalmente ao exercício filosófico, ao exercício matemático, por exemplo, e, normalmente, vão ser apenas educadas para serem boas esposas, para serem boas mães. E, aí, muitas vezes, essas características são atreladas a questões naturais da mulher, quando, na verdade, não são. É porque elas foram incentivadas a isso. Por isso, na sua obra, ela defende uma educação igualitária para homens e mulheres, colocando que, para os dois, é muito importante que saibam fazer as coisas de casa. Não é só para as mulheres, para os homens também, né? Afinal de contas, quem que deve saber cozinhar? Quem tem fome, né, galera? Então, independente se você é homem, se você é mulher, você deve saber cozinhar. E vai dizer, também, que a educação deve estimular as mulheres, tanto quanto os homens são estimulados racionalmente ao exercício filosófico. Até porque, para ela, não dá para querer que as mulheres cheguem, muitas vezes, no mesmo patamar ou sejam avaliadas da mesma maneira que os homens, lá no final da sua educação, se elas receberam educação e incentivo completamente diferente. E a gente pode refletir sobre isso, como também, né, muitos brinquedos para os meninos, eles são brinquedos que estimulam profissões, mas, enfim, né, como, sei lá, engenharia, ou medicina, ou entendimento, às vezes, sobre outras coisas que são muito importantes para a nossa existência também. E como, muitas vezes, as brincadeiras que são estimuladas para as crianças, quando elas são pequenas, é, normalmente, brincadeiras que se referem ao cuidado, que se referem ao cuidado da casa, ao cuidado das crianças, né? Então, desde a nossa infância, já são colocadas coisas que vão ser, então, para as meninas ou para os meninos e que vão se refletir em algo posterior, como se fossem características, né, de personalidade, de gosto, enfim, naturais, quando, na verdade, não são naturais, são culturalmente instituídos, são, se devem ao fato de que a nossa educação, ela se dá de uma forma diferente e que o incentivo também, as meninas e os meninos, desde a infância, são diferentes. Quantas vezes a gente vê, né, por exemplo, uma caixa de um brinquedo, de um jogo, de um laboratório, onde na imagem tem meninos ali brincando com esse laboratório e como, muitas vezes, ao mesmo tempo, a gente só vai ver ali as bonecas, cor de rosa e tal, para as meninas, onde elas vão ter que saber trocar a fralda e dar uma madeira, enfim, né, atribuindo essas funções como naturais, né, enfim, quando, na verdade, tanto meninos quanto meninas podem brincar de boneca, tanto meninos quanto meninas podem brincar também com um joguinho do laboratório. Então, por isso, por essa diferença de incentivo ou por essa diferença de educação, não dá para dizer que a gente vai conseguir chegar nos mesmos patamares, né. E a gente pode, inclusive, refletir o quanto isso acaba fazendo com que a gente assuma posições diferentes profissionalmente e até academicamente, né, numericamente, quais são as mulheres que conseguem chegar até o fim, né, da pós-graduação, conseguem estar dando aula em instituições de ensino superior, né. Muitas vezes a gente vê a figura das mulheres na educação sempre na educação infantil, que é uma parte da educação infantil que é associada bastante ao cuidado, né. E, enfim, conforme for passando, então, né, de nível escolar, seja fundamental 1, 2, médio, educação superior, a gente vai vendo cada vez menos mulheres e cada vez mais homens. E isso também acaba se diferenciando com relação ao salário, né, porque o salário da educação superior, normalmente, é um salário muito mais alto do que o da educação infantil. E aí ela vai falar também sobre o casamento, porque muitas vezes, como é tratado a mulher, né, nesse lugar tão grande de dependência financeira, emocional, enfim, né, ela vai ser também infantilizada dentro da esfera do casamento. E aí ela se questiona o seguinte, né, Se é possível se questionar o direito divino dos reis, por que a gente não pode questionar também o direito divino dos maridos sobre as esposas? E aí ela aponta que só é possível ter mudanças se as mulheres estiverem na política. Afinal de contas, só assim podem haver mudanças, podem haver conquistas de direitos, né, porque direitos não são dados, direitos eles são conquistados. Mary morreu muito jovem, morreu aos 38 anos de idade, por complicações pós-parto, da sua filha Mary Shelley, que curiosamente é a autora da obra Frank Stein. Para Mary Wollstonecraft, a filosofia analisa as coisas como elas são, mas não deveria parar por aí não, deveria propor mudanças, transformações sociais, principalmente por meio da educação, para mudar a realidade. E para fechar esse vídeo, eu vou ler uma citação, então, da Mary Wollstonecraft, que diz o seguinte, É hora de fazer uma revolução nos modos das mulheres, hora de devolver a sua dignidade perdida e fazer que, como parte da raça humana, trabalhem reformando a si mesmas para reformar o mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo e, claro, se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilha. Um super beijo e até uma próxima! Um super beijo e até uma próxima!